E o outro é o fator higiene, né? Porque aí você não tem mais o problema do cio, né? A cadela mais velha da família, Duda, é a única que não foi castrada. Hoje sofre as consequências com câncer de mama. Nós não tínhamos a informação que hoje nós temos de uma das vantagens do castramento, que é você evitar ou diminuir muito o fator doença na parte reprodutiva e hormonal. Que é o que gera o câncer de mama, câncer de útero, câncer de testículo. E a Duda é uma... como foi a nossa primeira cachorra, nós não tínhamos essa consciência. Hoje ela tem esse reflexo dessa doença, que vai operar inclusive dentro de 15 dias. Apesar dos exemplos de bons resultados, a castração ainda divide opiniões. Alguns especialistas dizem que a quebra do ciclo pode trazer efeitos colaterais aos bichos. Problemas de pele e urinários são os mais comuns. Para a Sofia, o resultado foram uns quilinhos a mais, que estão custando caro para a dona, que gasta quase 150 reais por mês só com ração especial. Como a Sofia, a partir de um ano, o gato não precisa se alimentar o dia todo. Então, primeiro, uma ração indicada, uma ração light ou uma ração com menos gordura. E de manhã à tarde e à noite, que até a castração você pode deixar o gato comer o dia todo. Ele come o dia todo. Depois disso, a orientação do veterinário é que você deixe pela manhã, como nós, assim, café da manhã, almoço e jantar. Então, isso ajuda um pouquinho. Agora, fora isso, a Sofia também já tem um biotipo de mais forte que a Maia, né? Você pode observar a Maia castrada também, mas ela não engordou, pelo menos ainda. Para conversar um pouco sobre esse assunto, estamos aqui com a Renata Crossi, que é médica veterinária. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem. E você? Tudo bem. Bom, a primeira pergunta aqui é básica. Por que todo cachorro ou animal que é castrado, ou a grande maioria, fica gordo? Por causa dos hormônios, né? Acaba faltando os hormônios, a questão hormonal, e acaba engordando. Mas, hoje em dia, a gente tem vários artifícios para que os animais não engordem. Como é que funciona? Vamos primeiro falar como é que funciona esse processo de castração. Primeiro, começando pelo dono. O dono deve tomar essa decisão a partir de que ponto? Então, em primeiro lugar, se ele tem uma cadelinha ou um cachorro que ele não pretende que esses animais procriem. Então, a cadela, por exemplo, a castração pode ser tomada a iniciativa a partir de seis meses de idade. Em qualquer fase da vida, a cadela ou gata pode ser castrada. É simples esse procedimento? O procedimento é simples. É cirúrgico, tá? Na cadela, é invasivo, tá? Porque nós precisamos anestesiar o animal, anestesia geral, entra-se em abdômen e retira-se útero e ovário, tanto em cadela como em gata. Em machos, é mais simples o procedimento. Ele é externo, né? E são retirados os testículos. E daí, o pós-operatório. Pós-operatório, normalmente, a cicatrização se dá em sete a dez dias. O animal, ele tem que usar uma roupinha cirúrgica no pós-operatório ou o colarzinho cirúrgico, que parece um abajur, pra ele não mexer nos pontos. E uma coisa assim, uma coisa diferente, em gato macho, o meu procedimento não leva a ponto. Então, o gato macho não precisa usar nada no pós-operatório. Mas é igual, do macho, do cachorro, do gato, o procedimento é o mesmo. Sim, procedimento é o mesmo, só que o cachorro, ele acaba levando pontos, o gato não necessita. Por quê? Pela cicatriz, né? Pelo corte, sendo muito pequeno, não tem necessidade de levar pontos. A cicatrização do gato macho é muito rápida. Na fêmea e no gato, como é que é? A fêmea do gato, ela leva também pontos, né, na região abdominal. Normalmente, uma fêmea jovem, ela leva no máximo três pontos. E se a cicatriza em sete a dez dias, ela toma medicação pra dor no pós-operatório e é super tranquilo. Agora, preço. Quanto custa pra fazer a castração? Não. Então, hoje, nós temos assim, a partir de mais de 150 reais, normalmente, e vai dependendo do peso do animal, tá? E dependendo do tipo de anestesia. Nós temos dois tipos de anestesia pra animal. Uma anestesia que é a inalatória, que é aquela usada em mãos, que a gente entuba o animal, que a recuperação é extremamente rápida, o animal geral, assim. É, uma geral, mas o animal já volta acordado pra casa, totalmente acordado. E tem anestesia química, que nós injetamos o anestésico no músculo do animal, ele acaba demorando um pouco pra metabolizar esse anestésico, e isso demora um pouco a volta da anestesia. Essa anestesia que o animal volta mais rápida, é normalmente feita por outro profissional. Tá? Então, o custo é mais, é maior com essa anestesia, mas porém, o risco... Com essa anestesia fica quanto? O risco, essa anestesia... Mais ou menos? Essa anestesia, só a anestesia, encarece mais 150 reais. Ah, então 150 reais da cirurgia, mais 150 reais da anestesia, só por 300 reais. Isso, é a partir desse valor. Tá. E daí a outra anestesia, que é um pouco, que é diferenciada, que é injetável, quanto que ela sai? Normalmente, já tá incluído no valor da cirurgia. Ah, daí seria 150 reais. Isso, já seria. E aí, os valores do pós-operatório, pós-cirurgia, né? Varia um pouco, dependendo, quanto menor o animal, menos o proprietário gasta com medicação pós-operatória. Porque todos os medicamentos na linha veterinária são de acordo com o peso do animal. Então, varia aí, gato, normalmente, o proprietário vai gastar uns 40 reais de pós-operatório, e um cachorro de um porte grande, de uns 30, 40 quilos, o proprietário vai estar gastando em torno de 60 reais. Isso, você tá falando de medicamento, mais a coleira? Isso. Tudo, um pacote só. Um pacote completo. Agora, comportamento. Muda o comportamento dele, depois que ele é castrado? Então, isso daí é polêmico. É polêmico. E tem assim, a gente observa, tem uma coisa que muitos proprietários, 90% dos proprietários de cão macho falam pra mim, que em três meses pós-castração, os animais diminuíram de marcar território, de ficar urinando em todos os lugares da casa. Então, isso, 90% dos proprietários me falam isso. E é bom, né? É bom. O gato macho, que tem muita, o gato ele é muito inconveniente, ele sobe no telhado, ele vai atrás de venha no tio, ele fica mais caseiro depois da castração, porém engorda. Então, nós temos que tomar cuidado com a obesidade. Mas hoje nós temos rações pra controle de peso. Tá? Então, hoje tudo dá um jeitinho. Você estava me contando que tem um período que é pra tomar cuidado na hora de castrar, né? E é a primeira menstruação, não deve... Menstruação não, tio, né? Eu já tô misturando tudo. Temos assim, hoje a gente tem trabalho publicado que se você tem uma cachorrinha que você não vai criar, não vai querer tirar nenhuma cria dela. Se você castrá-la antes do primeiro cio, primeiro cio a média é com nove meses, mas pode ter cadela com seis, sete meses entrando no cio. Se você castrá-la com seis meses antes do primeiro cio, você diminui a incidência de nódulos mamários, né? Que são os famosos tumores mamários. E você tem meio por cento de chance dela ter esses nódulos mamários. Se você castrá-la depois do primeiro cio, ela vai ter durante a vida dela cinquenta por cento de chance de desenvolver algum tumor mamário. Então, vamos ficar bem atento, né? É, é bem interessante porque as pessoas falam qual que é a melhor época pra castrar, depois de adulto, filhote. Aí eu explico sobre essa possibilidade, as pessoas procuram castrar, então, antes do primeiro cio. Olha, TPM. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui com a doutora, mas o Pet Repórter foi às ruas, pra saber o que as pessoas acham de tudo. Estamos aqui no centro de Campinas pra ver se as pessoas sabem que as cachorrinhas sofrem de TPM também. Será que as pessoas têm essa noção? Vamos perguntar pra essa jovem bonita aqui. Você sabia que as cadelas também sofrem de TPM? Não. 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 Conversar com essa jovem menina simpática, tão legal, conversar com a gente rapidinho, é pro clube do mascote. Aqui a gente vai falar sobre os animais, sobre o dia a dia, como que funciona, o que acontece com o seu cachorrinho, com o seu gato, com o seu cavalo, com o seu coelho. Agora eu vou conversar com essas moças bonitas aqui, que vão dar super atenção pra gente. É só uma pergunta rápida. Você tem algum animal de estimação? Não. O que você tem? Cachorra. Cachorra? Você sabia que a cachorra também sofre de TPM? Ah é? Eu não sabia. Sabia? Não. O que é PTM? Ronaldo. Com o seu cavalo, com o seu coelho, com a sua chinchila, com a sua caranguejeira, com o seu caranguejo, com o escorpião. Com a iguana, com o peixinho, com a comida índia, com o esquilo, com cabritos, gebras, girafas e tudo mais. Obrigado, hein? Você sabia que as cadelas podem sofrer de TPM também? Pode, por quê? Por quê? Por quê? Ronaldo. Porque elas passam pelo mesmo lance hormonal que a mulher passa, elas passam pelo mesmo ciclo, sabia? É verdade? É verdade. Ronaldo. Você tem cachorro? Não, cachorro, só meu marido. Pode dar construção. Tudo bem? Vocês têm algum animal de estimação? Tem. O que vocês têm? Tem uma calopsita e um cachorro. Olha, ela tem uma proparoxita, ela tem uma proparoxita e um cachorro. O cachorro que é macho? Não, é fêmea. É fêmea? Você sabia que a fêmea sofre de tensão pré-menstrual? Ela também sofre de TPM? Coitadinha, não sabia não. Vamos conversar com essas duas moças bonitas, simpáticas, que vão dar uma atenção super especial pra gente que está aqui hoje gravando. Eu estou morrendo de calor e elas com certeza vão dar essa atenção especial. Ronaldo. Bom, Pet Repórter, vamos agora tirar isso a limpo. TPM, nós mulheres, antes de ficar menstruada, a gente fica irritada, estressada. Uma hora chora, outra hora ri, parece uma loucura, né? Os animais, as cadelinhas ficam assim também? Não, as cadelas não têm TPM. Atenção pré-menstrual, né? Atenção pré-sil. Mas o que a gente observa que os proprietários acabam reclamando, levando os animais até pra uma consulta. Ai, minha cadelinha, ela tá olhando, tá nervosa, ela tá irritada, tá cavando, às vezes tá parecendo que tá com dor, começou a sangrar. E o primeiro cio, normalmente, é o que mais as pessoas reclamam. Normalmente a vulva da fêmea, ela fica mais edemaciada e o animal tem mais cólicos. É toda uma mudança no organismo do animal. Mas ele não tem uma TPM, mas uma mudança de comportamento durante o cio, sim. Aí é normal a cadelinha ficar um pouco, uma moadinha, um pouco quietinha. Normal. Isso é normal, né? Normal. Agora, você falou um pouco do cio. Só pra gente explicar um pouco, o cio e a menstruação da mulher é completamente diferente. É, totalmente diferente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso. Da fêmea, vou falar sobre a cadela. A cadela, ela entra no cio, ciclo regular, a cada seis meses, seis em seis meses. Ela fica num período de 15 dias no cio, onde esses cios são 10 dias, ela sangra. Isso é uma média. É um sinal de que ela pode engravidar, né? Diferente de nós. Diferente de nós. E depois, na hora que para o cio, né, para o sangramento, diminui o sangramento, ela fica mais cinco dias, que é o período fértil. É o período receptivo. É o período onde ela pode engravidar, se vir a cruzar. E agora vem a curiosidade que eu fiquei... Bom, não sei se você em casa não sabe, mas eu fiquei abismada. Ela pode ser mãe de vários pais ao mesmo tempo? Pode. Durante os cinco dias que ela fica no período fértil, ela vai liberando ovos. Vai liberando ovos. Se ela cruzar com mais de um, dois animais, ela pode ter vários filhotes de cada pai. Na verdade, assim, por exemplo, se o cachorro, a cadela é de uma determinada raça, ela cruza... É o Rottweiler, cruzou com um labrador. Vão nascer vários vira-latas, mas vários vira-latas dentro do estereótipo e dentro das características daquela determinada raça que ela cruzou. Sim, sim. Agora, mudando de assunto, o gato. O gato é completamente diferente da cadela. Gata e cachorra e cadela são completamente diferentes. São diferentes. Gente, o cio é diferente. A gata, no nosso trópico, ela é sazonal. O que é isso? A gata normalmente entra no cio quando esquenta muito, temos muito calor. Antigamente, quando tinha certinhas estações de ano definidas, era de três em três meses as gatas entrando no cio. Quando esquenta, no período de primavera e verão, a gente tem gata entrando no cio todo mês. Todo mês a gata entra no cio. Às vezes ela está amamentando e está no cio. E ela é diferente. Ela que avisa os machos quando ela está no período fértil. Está receptiva. Quando ela está receptiva. Então, ela emite um miado diferente. O hospitalizador até fala, nossa, minha gata põe... Ela mia grosso, mia alto. Às vezes é de apartamento. Ela avisa que ela está no período fértil. E o macho copulando com ela, engravida. Legal, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e na volta, Mr. Dog, por causa da conceição. A gente já volta. A castração aumenta ou diminui o tempo de vida do animal? No próximo bloco, a gente responde. A castração aumenta ou diminui o tempo de vida do animal? A castração aumenta ou diminui o tempo de vida do animal? A castração aumenta ou diminui o tempo de vida do animal? A castração aumenta ou diminui o tempo de vida do animal? A castração aumenta ou diminui o tempo de vida do animal? A castração aumenta ou diminui o tempo de vida do animal? A castração aumenta ou diminui o tempo de vida do animal? A castração aumenta ou diminui o tempo de vida do animal? A castração aumenta ou diminui o tempo de vida do animal?